Olá, gente! Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia juntos, mais um sabadão em que estamos juntos. Pelo menos aqui em São Paulo, ABC, dia friozinho, úmido. É gostoso, né? Muito bem. Semana que vem nós estaremos em Acaju, né? Nós nem sabemos o jeito, como vão ficar as coisas. Quinta-feira tem live tranquila, sem problemas, né? Só o sábado. Só a live de sábado será gravada na quarta-feira com o veludo. O tema que ele quer falar na live é... Quem tem boca vai arrumar. Se a língua tivesse osso, muita gente não estaria no brau grosso. Esse é o tema. É, mas esse é o tema. Se a língua não tivesse osso, muita gente não estava no brau grosso. Não, se a língua tivesse osso, muita gente não estava no brau grosso. O veludo sempre é muito criativo, entendeu? Minha cabeça já não dá mais. Mas esse é o tema, tá? Então vocês mandem perguntas para o Dúvidas Canal Mônica, por favor, que a gente vai gravar na quarta-feira à noite para vocês não ficarem sem a live do sábado. Porque, obviamente, a programação no sábado termina à tarde. Então, às oito horas, a gente não vai conseguir fazer a live ao vivo. Mas será gravada na quarta com as perguntas que vocês mandarem amanhã, sexta, segunda e terça, né? Então o bebê vai estar respondendo, tá? E dia 27 do oito nós vamos distribuir as nossas mil cestas. E você pode estar contribuindo com isso. Nós sabemos que nós, há 30 anos, nós não tivemos o número de pessoas que estão comendo muito mal ou passando fome. Há 30 anos que a gente não vê isso, né? Sim, nós temos aí uma grande parcela da população brasileira querendo, assim, Ou comendo, só tendo comida para o dia, né? E não tem uma previsão. Ou então comendo muito mal, só come pão ou só come arroz, porque não tem mais o que comer. Ou aquelas que realmente não tem nada. Então nós estamos numa situação bastante triste e nós queremos manter essas mil cestas. E sempre que chega mais, a gente quer dar mais, né? Nós temos parceiros, pessoas que também têm trabalho social e nós vamos repartindo, dando para todo mundo. Se você quiser participar ajudando, tem coisas específicas que vão nas nossas cestas e que já estão zeradas, Porque nós demos as mil cestas do mês passado. Que é feijão, leite em pó, farinha de mandioca, fubá, achocolatado, bolacha salgada e doce, óleo, sal e molho de tomate. Então se você quiser ajudar de forma precisa, essas coisas para nós tem bastante relevância e vocês podem estar ajudando, ok? Se não, você pode olhar aí embaixo, tem tanto como fazer o depósito ou o Pix para a Casa do Consolador. Também você pode estar adquirindo um produto da casa e dessa maneira você ajuda a comprar uma tonelada e duzentos, mais ou menos, de ração animal para gatos e cachorros, dos 600 animais que a gente dá suporte para 13 cuidadoras que nós ajudamos. Você pode estar ajudando com ração, porque ração é uma coisa que pouca gente doa e para nós faz muita falta, a gente tem sempre que comprar um volume muito grande, então com certeza isso também ajuda. Se você preferir, ótimo, senão você pode estar adquirindo os produtos aí embaixo da Casa do Consolador, os cursos EAD, as camisetas que tem no site da casa ou então no site Margarete Aquila, adquirindo os CDs ou o livro Cordatos ou Projeto Contato. E no site Ufologia Integrada, as coisas todas de ufologia, todas as palestras e também os livros da Mônica, da Margarete, nova terra, nova raça, duelos, projetos contatos. Então vocês têm acesso a esses produtos e vocês ajudam a casa e os projetos sociais, ok? Bom, acho que é isso que temos para avisar. Se você quiser acessar ou participar do evento que acontecerá lá no Água de Aruanda, em Aracaju, você pode entrar no Simpla, no encontro de ufologia e espiritualidade que eles têm, é o sexto encontro, e lá então você pode entrar no site do Simpla e procurar esse encontro de ufologia e espiritualidade, que lá tudo que for arrecadado vai ser dos trabalhos sociais dos meninos, que nós gostamos demais do trabalho deles, eles são extremamente sérios, e também da Casa do Consolador, que vai estar ajudando as duas casas. Daí nós fazemos esses eventos, ok? Pessoal, e também, ó, camiseta do Iarã, né? O nosso querido e amado urso com a sua covinha. Essa é de manga comprida, tem de manga curta, de manga comprida, branca e preta, tem canecas mágicas, tem normais, tem almofada, tem um monte de coisa. O Rancho dos Gnones precisa e merece ajuda, merece apoio. Então, a gente teve um... Está no Instagram, eu acho, no YouTube, o Socorro do Cavalinho. A Silvia, ela é muito meiga e humana, então ela é brava, mas é muito sensível, né? A gente chorou. Eu não consegui dormir naquela noite horrível, né? É realmente ver brando pelo menino, que graças a Deus foi desencarnado pelo doutor espanhol. Não precisou ser eutanaseado. Mas, assim, o desgaste emocional do pessoal do Rancho é muito forte. De todos nós, todos vocês que têm animais, a gente sabe muito bem como o desgaste é grande. Então, toda ajuda que vocês puderem dar a estes nossos parceiros da eternidade, né? Quer seja adquirindo os produtos... A fumaça da... A lareira. Eu acho. Eu acho. Quer seja adquirindo os produtos do e-commerce e do site deles. Quer seja ajudando pelo Abilion, que é um aplicativo que você faz divulgação de produtos e restaurantes veganos, né? Em prol do Rancho dos Gnomos, que é contribuindo com as obras deles, porque precisa de muita ajuda mesmo, né, gente? Vocês vão estar fazendo uma enorme caridade para crianças que não têm voz. Porque os animais são crianças. Só que as pessoas não escutam o desespero e as vozes desses seres, né? Então, a gente... Realmente, a mesma forma como a gente pede ajuda para o Consolador, pede para o Rancho, para o Água de Aruanda, para o César Crispim, que é um Fabiano de Cristo. Espírito extraordinário, né? Que tem uma obra extraordinária, né? Nós vamos estar com ele em novembro e agora dia 19, dia 21 de agosto. Estaremos participando nas lives lá, falando de ufologia e espiritualidade, né? As obras dos meninos de Água de Aruanda, quer dizer, tem um volume enorme de pessoas que fazem o bem. Quem faz o bem não tem tempo para falar mal, nem fazer o mal. Então, sigam essas pessoas. Essas pessoas merecem ser ouvidas. A árvore se conhece pelo seu fruto. Ponto. Certo? Sim, já vou embora. Juliana chegando. Saudações. Saudações. A fumaça que ela inalou provoca mais tosse, correto? Sim, Veludo pediu para eu dizer uma coisa, embora eu não saiba porquê, mas vou dizer porque ele é bastante assertivo. Eu ocupo apenas e tão somente o sistema ativador reticular ascendente do corpo da unidade. Eu não ocupo o corpo da unidade. Portanto, os fenômenos fisiológicos compatíveis com o seu estado de saúde vão continuar se manifestando a despeito de eu estar utilizando o seu cérebro. Posto isto, gostaria de conversar com vocês a respeito de colonizações, porque muito se fala de um volume muito acentuado de seres provenientes das Pleiades que chegarão no planeta Terra a partir de 2025. Um primeiro grupo de 250 mil pleiadianos. Depois, em 27, um segundo grupo de 250 mil já de seres não apenas das Pleiades, mas também de Órions. E a partir de 27, em número menor, mas completando em 30, 500 mil seres provenientes de diversas constelações, de diversos sistemas solares da Via Láctea, nascerão como humanos da Terra, com o DNA da Terra, com todas as características e particularidades da Terra, mas ocupando corpos da nova raça humana, o que lhes capacita a desenvolver um trabalho mais humanitário, a contribuir para uma limpeza higienizadora da psicosfera. Estes seres não vêm para colonizar a Terra. Na verdade, eles vêm num número pequeno, um milhão destes seres, chegam em cinco anos, não é suficiente para colonizar a Terra. Contudo, a sua presença é mais do que necessária para que se crie a massa crítica, para que a nova Terra torne-se realidade em lugar da Terra Cruz. Hoje, pelas grandes imaturidades e perturbações que existem em seu planeta, com feras possuidoras de poder bélico extraordinário, e que estão se desafiando num jogo extremamente perigoso, porque basta um ato de desatino para que algo pior venha a acontecer. É mais do que necessário que todos os esforços sejam envidados, no sentido de evitar-se que algo pior aconteça ao planeta Terra e a todos os seres que aqui habitam, além da humanidade, esta sim a perigosa, a pior das armas, a pior das doenças. Mas é a totalidade dos espíritos da Terra que põe em risco o planeta? Não. É a totalidade dos espíritos da Terra que malbaratam a inteligência que têm? Não. É a totalidade dos espíritos humanos da Terra que fazem mal ao mundo natural, minerais, vegetais e animais? Não. São já a minoria. E por serem minoria, deveriam, então, não estar contribuindo de forma tão acentuada para a constituição de uma psicosfera que hoje é muito densa. Como diz um amigo reptiliano de nossa nave, hoje a psicosfera da Terra pode ser coertada com um laser de tão densa e compacta que está. E este fenômeno triste e terrível dá-se apenas e tão somente porque alimentam os humanos da Terra, mesmo aqueles que não fazem parte desta minoria atoleimada. Alimentam-se os humanos da Terra de emoções pequenas, alimentam-se de inveja, alimentam-se de mágoas, alimentam-se de medos ancestrais e, em nome destas emoções, como vocês chamam, deletérias, eles vivem dentro de aquários. Aquários de vidro escuro e espesso. Tão espesso e escuro que não permite ver um palmo além de suas paredes. Porque se vissem estas pessoas, vissem, correção, estas pessoas, um palmo além dos fortes e espessos vidros que compõem o aquário individual, perceberiam que o planeta tem evoluído de forma notável com milhões de seres preocupados com a ecologia, com milhões de seres preocupados em não utilizar produtos que provoquem o aquecimento global, com milhares de seres lutando no planeta inteiro para salvar seres animais cujas espécies estão em risco acentuado de extinção. Não sabem eles que estas espécies que estão sendo extintas estão sendo extintas dentro de uma história natural que deveria, sim, ocorrer, mas não por obra da devassidão da alma humana, não por obra da imaturidade destrutiva e canibalística da espécie humana da Terra. Seria natural, porque a Terra passando para um nível de vibração mais apurado, chamado regeneração e prova em seu início e depois regeneração plena, raças extremamente agressivas, raças extremamente selvagens, não teriam mais assento neste solo sagrado que será o da Nova Terra. Então seria um trânsito normal, como foi normal, que os dinossauros possuidores da grande força do planeta tenham sido extintos por um fenômeno natural ocorrido há milhões de anos, dando oportunidade ao humano da Terra de iniciar a sua trajetória evolutiva. Percebem? Tudo está dentro de um plano pé traçado, de evolução em todos os níveis, na primeira dimensão dos minerais, na segunda dimensão dos vegetais, na terceira dimensão dos seres animais e hominais, porque isto vem do sistema chamado diretrizes planetárias, onde se encontram os controladores do planeta Terra, no sentido interno, mas também no sentido de relações com outros mundos. Contudo, por mais que diretrizes planetárias tenha o controle e o planejamento perfeito, respeita-se a totalidade, o livre-arbítrio. Por isso, quando lhes dizemos, orem muito pela paz de seu planeta, sejam a paz que precisa invadir o planeta, o fazemos porque percebemos que há, sim, embora remoto, o risco de algo atoleimado acontecer. Muitos humanos da Terra, que têm vozes ouvidas, valem-se do ódio, valem-se da ignorância, valem-se da inveja, valem-se de interesses financeiros para fazer e plantar o mal. Então, é preciso que vocês saibam separar claramente o que é bom do que bom não é. Isto é uma das principais colonizações. Por isso, vamos abordar este assunto. Se muitos perguntam, os extraterrestres irão invadir para colonizar a Terra, de parte da confederação, por que faríamos isto? Nossos planetas são organizados, nossos planetas são harmônicos, em nossos planetas não existe fome, não existe injustiça, não existe doença. Nossos planetas são francamente evolutivos, nossos planetas tecnologicamente são muito mais avançados do que o planeta Terra. E os nossos planetas têm, em sua esmagadora maioria, muitos mais recursos, porque não foram depredados, depredados, correção, como vocês aqui fazem com o seu planeta. Então, para nós da confederação, não haveria o menor sentido em colonizarmos um planeta que tem uma espécie dominante, muito inteligente, com um potencial muito aprazível, mas muito beligerante, muito hostil, muito primitiva, em sua minoria, mas se atacados, mesmo aqueles que são mansos e pacíficos, se tornariam agressivos, é o normal quando alguém invade sua casa, que você a defenda. Então, não há o menor risco ou chance da confederação vir colonizar a Terra. Isto não está dentro dos nossos projetos, nem poderia estar, uma vez que todo o nosso trabalho está voltado no sentido de trazermos vocês de volta para a confederação. e muitos de vocês já estão, sim, fazendo parte. Vocês que compõem esta família, esta egrégora, já muitos de vocês são considerados membros efetivos da confederação, porque tem trabalhos de reiterada nobreza no campo do altruísmo, no campo da fraternidade. Então, isto torna vocês totalmente compatíveis com os ideais da confederação. Mas, se tiramos a nossa parte de risco de colonizarmos a Terra, o mesmo não pode ser dito dos draconianos. Este, sim, tem interesse claro através de seus híbridos, notadamente colocados na América do Norte e no Reino Unido e em outros países da Europa e da Ásia de tomar a Terra para si. Porque acreditam ser a Terra um planeta deles, de reptilianos e não de adâmicos, baseando-se na história pregressa do planeta, quando eram os reptilianos que comandavam este planeta. Para isto, fazem híbridos com potencial paranormal muito bom, mas que felizmente são estéreis, não conseguem reproduzir e também tem limitações pelo desajuste psiquiátrico que desenvolvem todos eles. Espírito, sim, afinizado, sim, com o poder, com a vaidade, com a luxúria, com a ganância, nascem nestes híbridos provocados pelos draconianos por pura afinidade. Mas isto não quer dizer que vexemos os olhos para o poder paranormal e mediúnico que muitos têm. Por isso, sempre recomendamos que vocês prestem atenção no fruto e nunca na árvore, porque a árvore, ela está lá, produz, mas o fruto é comestível, o fruto é para a saúde, ou o fruto gera apenas doença. Compreendem? Isto é importante que vocês tenham noção para poderem diferenciar a verdade da impostura. Então, se os draconianos querem colonizar a Terra e querem, vocês precisam conseguir identificar quem são estes que, em nome deles, falam para vocês, trazem ideias para vocês, prometem revelações para vocês e apoiam claramente a catástrofe, apoiam o ódio, apoiam o poder, porque eles fazem parte deste sistema doentio que vocês aqui chamam de governo oculto e que tem comandado a quinta raça humana de forma extraordinária desde a sua chegada ao planeta Terra. Tirando estes e tirando a confederação, por parte dos extraterrestres, vocês não têm o menor risco de serem colonizados. Quanto aos draconianos, é importante que se lhes diga. diretrizes planetárias não fica omisso. Aqueles seres chamados de mestres ascensos que ocupam a sexta dimensão do planeta Terra também não ficam omissos e eles têm poder suficiente para impedir qualquer tipo de ação que não esteja dentro do planejamento do comandante planetário para que vocês possam apenas vocês dirigir para que lado querem ir. se para a nova Terra ou para a Terra Cruz. Então, eles podem até achar que eles mandam, mas de fato o caos serve a ordem em todo este universo. Por isso, nós da confederação assistimos todo o cenário que se apresenta com muita pena pela dor que minerais, vegetais, animais e hominais passam, mas com nenhuma preocupação. não porque temos uma fé imorredora de que a nova Terra será. Sabemos que sim, a nova Terra virá inefavelmente, mas, sobretudo, confiamos nos espíritos luminares deste planeta que respondem a um comandante que é amor incondicional e que, se for preciso, gerará uma intervenção em todos os níveis para restabelecer a ordem. Claramente, estou falando de Sananda que vocês aqui falam Jesus. Por isso, digo a vocês, não temam e não percam a sua paz ou perturbem as suas noites e os seus dias pensando em pior, pensando em destruição que não virá. De fato, tudo caminhará para que aqueles que hoje são os países pobres tornem-se os países de acolhimento e para que aqueles que se dizem países ricos possam curvar suas cabeças e aprender que fora da fraternidade não há salvação. A fraternidade, por incrível que lhes possa parecer, é muito melhor compreendida entre os que nada tem do que entre aqueles que tem demais. Isto é algo que nós observamos não apenas na Terra, mas em todos os planetas por onde nós temos andado com a confederação. Mas existe uma outra colonização que a nós preocupa bastante, que é a colonização cultural. Compreende? Principalmente nos países do terceiro mundo, existe hoje um movimento por parte dos países de primeiro mundo de criar escolas onde preveem ensinar o que de melhor existe. e aqueles pais claramente que têm melhores condições querem dar a seus filhos estas oportunidades de saberem mais, de irem mais além. E não percebem que seus filhos estão sendo colonizados por histórias do outro mundo, da história de outros países, estão tendo conhecimento superficial, estão tendo um desligamento das raízes culturais de seus países de terceiro mundo, de tal sorte que a colonização se faz através das crianças. Estas crianças não honrarão a nação em que nasceram, estas crianças honrarão a nação que se lhes impõe o conhecimento cultural. Notadamente, vocês sabem, que há um país que comanda a cultura no mundo inteiro. Por ser o mais culto? Não. Por ser o mais iluminati de todos. E traz, dentro do seu conhecimento, a sensação de que é o paraíso. E nós temos acompanhado, não eu, não é minha missão, mas outros de nós têm acompanhado o fluxo migratório para estes países, como se eles fossem infinitamente melhores. Mas não é esta a verdade, não é esta a realidade, porque mudará muito a história da humanidade e não muito longe daqui. E estes que comandam hoje o mundo pelo poder financeiro travestido de muitas coisas, muitas organizações e que colonizam culturalmente os outros do terceiro mundo, estes serão os primeiros a sofrer modificações imensas, serão os primeiros a sofrer modificações necessárias para que eles possam ver que o comando não está no poder financeiro, não está na arma que mata, não está na arma que envenena o mundo, mas sim na fé, na esperança, na humildade, mas sobretudo no conhecimento, nas inteligências que unidas farão toda a diferença, nos corações que têm a capacidade de se abrir para acolher. Então, esta colonização cultural, ela deve ser percebida muito, principalmente por aqueles pais que acreditam que dando aos filhos estas escolas estrangeiras, estão dando a eles o futuro para estudarem em faculdades estrangeiras e ter melhor sorte no mercado de trabalho. Fiquem alertas, muitas coisas acontecerão e mudarão, não haverá mercado de trabalho em muitas instâncias, seus filhos precisam aprender altruísmo, seus filhos precisam aprender a história de seus países para terem raízes, precisam aprender a história de suas famílias para terem estofo moral, força moral, terem a certeza de que pertencem, não permitam a colonização cultural, esta é nefasta. Estas são as colonizações, mas existem outras, existe a colonização da maledicência que coloca larvas mentais em mentes inocentes, mentes que odeiam, mentes que invejam, mentes que amam a dor, mentes que amam a ignorância, mentes que acreditam ser as donas da verdade e esta colonização é feita por larvas mentais, esta colonização é feita por ideias implantadas, pensamentos intrusivos, por dispositivos, como vocês chamam chips, como chamamos nós, implantes, que produzem pensamentos reiterados e tiram pessoas do seu caminho lógico, induzem pessoas a atos violentos, extremados, quantas vezes neste ano foram feitos mortes em massa no país extremamente forte que apoia o comércio da arma que não tem limitações para este comércio. Prestem atenção naquilo que está sendo trazido para vocês de conhecimento. Quem tem uma arma nas mãos no momento de desespero dela faz uso. Tenham armas inteligentes, tenham armas culturais, tenham armas emocionais, que seja o autoconhecimento o seu escudo, que seja o conhecimento a sua pá, jamais a sua espada, para cavar o terreno e nele plantar sementes sábias da prática do bem. Estas sim são as armas que você precisa para estar preparado para ser reivindicado. Olá, Napoleão. Na hora certa, sim, Napoleão, ele quer sempre participar. E aquela pequena nova também quer participar. Então, fiquem prontos para isto. Fiquem prontos para os sinais. É isto que pedimos a vocês. Fiquem prontos para os sinais. Estejam alertas, porque vocês serão convidados a serem lúcidos. E para ser lúcido, é preciso que se tenha uma raiz sólida na história de sangue seu, mas também de sangue da nação onde você escolheu nascer. Há perguntas, unidade? Porque queremos fazer um exercício. Portanto, os últimos dez minutos ficam para o exercício. Ok. Você trocou o lugar quente pelo lugar frio, Napoleão? Ele quer companhia. Sim, ele está sozinho. Está tristinho. Seria possível, após o contato oficial, emigrarmos a convite para outros planetas da confederação? Sim. É possível, mas para planetas que tenham a densidade gravitacional e atmosférica similar e onde o seu DNA consiga se manifestar dentro do campo energético planetário. o André. Existem seres de sírios encarnados na Terra atualmente? Eles virão em maior número junto com o Pleia de Anos em 2025? Não. Existem seres que migraram do sistema de sírios como exilados e que estão encarnados na Terra como exilados. Claramente, não é possível para alguém estar na Terra encarnado e ter deixado um corpo em outro planeta. Isto não tem sentido, múmias não existem fora deste planeta porque sabe-se da lei da reencarnação. Então, existem aqui muitos encarnados que vieram em exílio do sistema de sírios como vieram das Pleias como vieram de Órion e de outros lugares exilados porque não eram compatíveis com o planeta que tem. Mas também existe em número menor aqueles que vieram missionários para ajudar ao planeta Terra e a sua humanidade a evoluir. Mentes privilegiadas como Albert Einstein, como Chico Xavier, como Teresa de Calcuta como como você fala Confúcio, como Buda, como este Dalai Lama vieram para fazer a diferença plantando sementes. Muitos vieram, Kardec, o próprio Kardec, vieram para trazer novas formas de viver, novas formas de pensar e de fazer. Mas os sirianos que virão não virão em 25 nem em 27. Virão neste momento um número muito reduzido que predominará Orionos e Pleiadianos entre 27 e 30. Bom, tem uma pessoa que já mandou e-mail perguntando sobre a colonização de Parian e você já falou em outras lives. Sim, já falei mas posso repetir. Quando chegamos a Parian tivemos a permissão do Diretrizes Planetárias para ali viver ajudando aos Neandertais de lá a evoluírem porque eles estavam subjugados por uma espécie draconiana que tinha se refugiado neste planeta quando das guerras de Orion. Nossa missão era abraçar os draconianos que encarnariam nos Neandertais e auxiliar estes Neandertais para que estes evoluíssem no ritmo próprio mas que evoluíssem não para a guerra para a belicosidade mas para o construtivismo. Isto foi feito. Nossa civilização manteve-se e mantém-se ainda assim. Verifique. O alarme desta casa disparou. mas posso continuar falando risco imediato não é é um gatinho que passou por um dos sensores. Bem então nós ali estávamos numa missão de sermos acompanhantes observando a evolução desta espécie uma vez que eles tinham sido invadidos por draconianos que os escravizavam que deles estavam produzindo híbridos a fim de colonizar extinguindo os seres originais de Itália. Este foi o nosso trabalho nos primeiros dois mil anos. Hoje vivemos em harmonia com estes seres que estão muito mais evoluídos encontram-se num sistema similar ao de vocês mas com a troca de espíritos acabamos recebendo muitos seres humanos humanoides humanos como vocês quiserem deste e parem que são seres evolutivos dos animais. Então hoje os nossos adâmicos privários do planeta são animais evoluídos compreendem? Eu não sei agora o que fazer me perdoem pegar telefone sim aonde vejo Ah, pois não. Perguntam virão também encarnados para se juntar a vocês visto o aumento do número dos novos habitantes da Terra? Não. Encarnados não virão. Nós não conseguimos sobreviver nesta atmosfera rica em metais pesados tóxicos em todos os sistemas. Concorda? Virão apenas aqueles que estão desencarnados e sendo geneticamente preparados para aqui habitar. Como já disse a vocês nos anos 20 e nos anos 30 vieram famílias implantadas sendo colocadas nos sistemas de vocês como se aqui fossem mas com um curto período de tempo e nenhum deles veio bebê. Vieram todos já acima da adolescência. Me desculpem para mim é difícil. É verdade que fomos colonizados hibridizados pelos Anunnaki eles realmente existiram? De fato houveram várias intervenções genéticas para que a raça humana atual pudesse existir. A primeira intervenção foi no australopithecus aferensis a segunda intervenção entre o australopithecus asferensis e o habilis para que nascesse o habilis. Depois veio a intervenção nos erectus com a encarnação dos exilados de capela em número muito grande que promoveu uma modificação do genoma dando maior equilíbrio e maior vitalidade ao sistema nervoso central. Depois houve através dos nibiruanos a criação dos sapiens sim eles fizeram isto e depois veio depois do dilúvio a criação da quinta raça humana também por trabalho desta vez de orianos e pleiadianos. Por que tantas notícias de quedas de naves no Brasil no último mês? Estas naves são de seres da escuridão? Em verdade nenhuma nave caiu no Brasil no último ano. Por que os dinossauros habitaram o planeta antes dos humanos? Eles existem hoje em algum planeta nas proximidades do sistema solar? Quando os engenheiros siderais começam as experiências de vida num planeta são produzidos diferentes seres em diferentes reinos anfíbios cetáceos reptilianos insetoides adâmicos ou zeta reticulianos se for o caso. Aquela espécie aquele filo genético que conseguir desenvolver mais rapidamente a inteligência é aquele que predominará no planeta. Na verdade os dinossauros que habitaram a Terra não tinham inteligência desenvolvida. Cresceram muito tiveram muita engenharia genética por parte de piratas e acabou estes híbridos acabaram povoando o planeta. planeta, mas não havia desenvolvimento de suas inteligências portanto o filo humano adâmico foi aquele que prevaleceu depois. Na colonização dos planetas haverá realmente a mistura das raças? se assim quando isso acontecer visivelmente pois sabemos que já existem alguns aqui porém a fisionomia é humana. não há colonização do planeta Terra ponto não há existem draconianos os reptilianos de modo geral que tem a capacidade de produzir como um holograma uma imagem de um ser adâmico quando não são denuncia-os a pupila que é como a do gato fendida e vertical compreendem? mas não haverá isto quando um planeta torna-se confederado e é já regeneração plena então aberto para outros mundos a ele chegar com parcerias comércio troca de conhecimento aí não é colonização nosso planeta Iparian tem hoje seres de várias etnias ou filhos genéticos e convivem conosco mas não colonizaram Iparian os guias confederados estão nos preparando para um futuro encontro coletivo sim de fato vocês têm sido preparados para isto para não terem medo porque vocês têm muito medo foi o que disse a unidade quando ela viu o primeiro insetoide quando você está sentado em sua sala vendo a sua televisão e entra um inseto que você desconhece qual é a sua reação matar porque ele pode ser perigoso observar para aprender sair correndo por ter medo são três reações possíveis e muito comuns ao humano geralmente o humano mata porque pode ser perigoso então imagine o que aconteceria se vocês vissem alguns insetoides que tem espinhos nas mãos e na cabeça creio que pensariam tratar-se de um satânico não é e o aprendejariam ou lhe dariam pauladas ou tiros por isso vocês estão sendo treinados trabalhando em uma prisão para adolescentes qual cristal mantra ou cores posso usar para acalmar as almas desses adolescentes quando entram na minha sala onde a tem sim coloque um cristal de quartzo preferencialmente rosa e passa para um mestre reikiano iniciá-lo no nível de mestre assim ele estará sempre emitindo uma vibração de contenção de esferas trevosas seu trabalho deve ser muito difícil gostaria se você permitir de acompanhar para aprender com você o seu nome é Jaqueline Sesca se você permitir por favor ao entrar no cilindro azul comunique isso para que eu possa participar aprendendo como é seu trabalho em lives anteriores você comentou que seu planeta de origem foi destruído restou alguma matéria dele e o que restou ainda pode ser habitado sim restou mas não pode ser habitado ficou tranquilo agora sim está tudo bem pronto isso é muito difícil está nesta todos os planetas todos os planetas são auxiliados por espíritos nobres como alguns podem chegar a um nível tecnológico tão elevado e moralmente baixo todos os planetas tem diretrizes planetárias que são espíritos muito nobres todos os planetas têm o sistema de mestres ascensos que são igualmente nobres mas todos os planetas obedecem a lei do livre arbítrio há três inteligências um planeta que desenvolve apenas a inteligência racional é bastante precário é o que acontece aqui com vocês vocês são errados ao acharem que evolução tecnológica deve ser diretamente proporcional à evolução moral isto de fato não ocorre não existe a confederação não tem interesse em colonizar a terra como você disse pode-se entender por isto que a confederação faz colonizações e que tipo que ela faz confederação não faz colonizações ponto que nomes confederados chamam a terra e a óleo sistema de óleo a terra é conhecida como chama existe uma espécie humanoide com a pele cor salmão e com duas placas que saem do queixo assim sim existe essa raça ela é bastante interessante e orbita os planetas de lira algumas músicas destrutivas estão sendo uma forma de colonização sim a colonização cultural que lhes falei mensagens subliminares que induzem vocês a crimes verdadeiros como evitar a colonização cultural e a imposição de um modo de vida e hábitos que cada vez mais nos distanciam de identidades e valores como o povo no mundo tecnológico e sem fronteiras afastando-se destas emissões negativas conhecendo a história de seus ancestrais a sua história cultuando o que há de bom mas querendo mudar efetivamente o que bom não é como saber se temos chips implantados como ficamos alerta radiestesia reiki mentores espirituais podem ajudar neste quesito o conhecimento o conhecimento mediano que temos é suficiente para adequarmos as mudanças sim é a base mas não devem ficar nele devem querer crescer sempre o que você acha da tese dos fractais de alma existem todos os espíritos são fractais da alma que é fractal da mônada que é fractal da fonte criadora por que algumas tradições se referem ao estado de não mente o que significa ação pela não ação filosoficamente eu não conheço isto posso até estudar para responder depois a Agne até que ponto uma colonização interfere no desenvolvimento dos espíritos do orbe colonizado já que o espírito não perde aquilo que foi expandido em sua trajetória como lhes disse apenas raças beligerantes fazem colonizações então os espíritos que ali estão dentro do jogo da ação e reação deveriam passar por estes transes para evoluir não há erros por que não foi feito na terra o mesmo trabalho de nos livrar dos draconianos que nos invadiram porque vocês já tinham um histórico muito longo de hostilidade e primitividade os draconianos vieram para aqui por pura afinidade como driblar essa poluição com metais pesados fumaças poeiras alergia em alta umidificador ajuda a todos da casa bem vocês devem ter em suas casas produtos que não agridam o meio ambiente isto é fundamental umidificadores ajudam bastante mas há plantas que limpam como a clorofitos por exemplo ela é muito boa para dentro de casa ela gosta de claridade mas ela vive muito bem dentro de casa e ela limpa bastante o ambiente a clorofitos é apenas um exemplo há outras plantas no planeta terra que fazem o mesmo então procurem e pesquisem já é um meio grande aeração boa iluminação solar e sempre você fala passar pano é correto falar disso passar pano com alecrim arruda pode fazer isto é sempre limpador tem muita ficção científica sobre mundos paralelos então por exemplo tem uma pessoa Maria que vive aqui e vive num universo paralelo uma é muito calma a outra é muito impulsiva que é a mesma pessoa parecida isso é a realidade de universos paralelos e se sim teriam essa relação com as doze divisões de cada alma como foi dito não não é a mesma alma manifestando-se em universos paralelos podem ser espíritos da mesma alma é verdade que o governo oculto está treinando crianças para colonizar Marte e é possível isso? de fato está possível não a federação possui contato com seres de outras galáxias temos alguma informação para além da Via Láctea e como a federação chama a nossa galáxia local? Via Láctea é o nome que vocês dão é o nome que está para vocês correto nomes diferentes em línguas diferentes não tem sentido falar para vocês mas a confederação é galáctica contudo existem grandes federações intergalácticas mas somente para os países planetas correção dos eixos mais exteriores é muito difícil sair da galáxia as forças para você sair da barreira de uma galáxia são muito intensas então existem apenas alguns que tem capacidade para isso nesta galáxia que habitamos o que motivou a guerra de Órion tem alguma relação com a extinção dos dinossauros na terra? não há qualquer correlação com o que aconteceu com os dinossauros com as guerras de Órion e as guerras de Órion foram motivadas por uma exagerada vontade de ter poder você falou de o triângulo das bermudas que vai para uma terra paralela sim em outra live sim as terras paralelas pertencem ao mesmo universo? não não como isso funciona? pergunta buracos negros gigantescos verdadeiros buracos buracos de minhoca não é o correto mas são portais quando entra em harmonia ressonante os mundos diferentes é possível esta passagem foi assim que vieram para cá para criar a guerra de Órion é assim que os maias saíram daqui também? foi provavelmente isso deve ter dia e hora certo esses portais para abrir existe uma ressonância Schumann tem que ter uma determinada frequência e a velocidade de rotação do magma planetário tem que também ter a mesma ressonância aí estes portais vibram como se fossem taças de cristal que estão se movimentando pela nota musical elas não rompem elas se abrem e o trânsito é possível então tem tem momentos específicos não fica o tempo todo aberto não felizmente não com tudo que há para acontecer de transformações na terra esses novos espíritos que virão serão crianças ainda no meio do caos? sim todas elas mas são são bem preparados muito bem preparados quando você saiu do seu planeta conseguiram salvar DNA de plantas animais minerais? sim conseguimos e prosperaram? alguns sim em hipário não todos mesmo porque todos não poderiam ser reimplantados porque nós poderíamos desequilibrar o planeta então isso tudo foi feito de modo a respeitar ao máximo planeta e dentro daquilo que nos era permitido pelos mentores desse planeta lá existe existiu neste planeta um reino de dragões de extrema bondade e sabedoria então eles nos permitiram o acesso e eles nos indicaram tudo o que deveria ser palmilhado para podermos florescer nele este planeta tinha várias regiões doentes por causa das guerras que lá houveram então nosso trabalho era reurbanizar o planeta por isso nos foi permitido estar lá entendi minha filhinha de cinco anos quer muito saber se existem dinossauros em outra dimensão ou planeta em outros planetas sim diga a sua filhinha que existem planetas onde os dinossauros evoluíram muito e são muito formosos e bondosos mas não tem aquela conformação que é que tinham são bem diferenciados viu e acho que está dando a hora de você fazer exercício sim mas assim tem muitos relatos de abdução onde está sendo construída ou criada com a hibridização das mulheres humanas uma outra raça que fica em naves elas costumam ver em naves crianças né que tem formato meio humano meio extraterrestre esse é para colonizar outros planetas daqui não colonizar umidade para ser movimento progressivo como os cristais nascem aqui essas crianças nascerão em outros mundos os Zeta reticulianos tiveram a sua espécie salva exatamente pelos híbridos feitos com o DNA da Terra tá porque eles não vêm para cá né não não vêm para cá mas existem planetas que estão recebendo o influxo destes híbridos com o DNA o DNA da Terra é um DNA raiz híbridos com este DNA que estarão levando a esperança e a sobrevivência a muitos planetas em alguns casos planetas que estão sendo reurbanizados para poderem voltar a ter escolas de vida compreende? sim então agora vamos eu peço a vocês por favor sentarem-se o mais confortável possível pararem de falar neste que fica correndo chat e se concentrarem no exercício para que vocês possam de fato receber o que deve ser recebido então por favor fechem seus olhos estejam ligados na paz vamos ativar o Merkaba de cada um para quem não sabe fazer uma respiração abdominal apenas movimentando o seu diafragma no sentido de ativar o chakra gástrico para que o Merkaba de cada um possa ser ativado porque é esta nave pessoal que vai trazê-los até Shendra a nossa nave por favor inicie neste instante uma respiração vigorosa abdominal predominante para que vocês possam ativar o Merkaba a sensação de tontura ou de cabeça aerada faz parte deste agora agora subam na plataforma prateada que vocês estão acostumados levar a plataforma em direção ao telhado de suas residências começando a atravessá-lo e vocês podem ver que as casas em torno vão ficando menores e você está se projetando em direção aos planos estratosféricos do planeta Terra dirijam-se para a proximidade da Lua onde a nave Shendra está neste instante orbitando entrem pelo hangar ao cruzarem esta passagem vocês tornam-se convidados hoje queremos apresentar a vocês arcturianos que estão bastante interessados em trabalhar junto com vocês em processos de autocura e também de cura do outro vocês serão divididos em pequenos grupos alguns grupos com irmãos animais a serem assistidos outros com humanos para serem assistidos estes arcturianos estão sim com roupas prateadas e tem dedos muito longos é correto fiquem tranquilos e à vontade eles vão tocar com delicadeza no seu chakra frontal e você nesse momento será capaz de unir sua mente a deles e muitas coisas serão mostradas a vocês importantes foquem na autocura neste momento por favor foquem na cura daqueles que vocês amam muito foquem nisto agora o o a a a a a Amém. 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 Alguns de vocês estão tendo a remoção de implantes colocados em outras encarnações honestas quando vocês se afinizavam com os seres do governo oculto. A sensação inicial é de solidão, depois de bem-estar. Podem, sim, deitar-se nas macas para serem tratados. Sim, você pode trazer sua mãe quando vier à noite. Sim, este é o cavalo que o rancho dos gnomos tentou salvar. Ele está conosco, ainda atordoado pelo trauma, mas forte, sem dor, livre. Se vocês forem para o jardim, conhecerão minha amiga a ursa Rovena, que está lá sentada, encostada numa árvore. Sumbidos no ouvido são ligados à ansiedade e mediunidade muito. também doenças do próprio ouvido. Mas, hoje, pelo volume de ondas ruins que cercam a psicosfera da Terra, eles têm origem espiritual em maioria das vezes. Chá de Melissa ajuda muito. Vocês podem comer de todas as frutas que encontrarem no jardim, assim como podem beber das jarras de sucos que estão à disposição. Então, vamos lá. 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 Agora, amiguinhos, precisamos pedir a vocês que se aproximem das escotilhas para olhar para o seu planeta, Terra. Agora, queremos que prestem muita atenção na radiação que da Terra sai. Isto é a psicosfera. Ela é irregular, mas em todo o planeta ela está escura. Agora, prestem atenção no que os nossos amigos arquiturianos farão. Este sopro, com o indicador e o polegar, mantendo firme a sua face, carregará a luz e energia para começar a limpar esta psicosfera. Trabalhem agora, em conjunto, soprando a luz que existe em vocês, para começar a pôr pontos de luz que crescerão, se juntarão, para suavizar a psicosfera de seu planeta e, assim, salvar milhões de seres de todos os reinos que na Terra existem. Soprem luz. Sim, podem fazer. Precisamos retornar agora. Agora, assumam suas plataformas, porque precisamos retornar para a consciência física. Sempre são muito bem-vindos. Vamos. nos aproximamos do planeta Terra, começamos a atravessar suas estratosferas, nos aproximando do ponto de encontro onde a mente consciente de cada um está, no movimento inverso ao que foi feito anteriormente. cruzem o teto de suas residências e acoplem com a consciência do corpo físico. Respirem profundamente três vezes antes de abrirem seus olhos, por favor. nos vemos mais tarde no Cilindro Azul. Saudações. Saudações. Estão todos bem aí? Estão retornando? Ai, que frio. Friou, né? Nossa senhora. Boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Oi, todo mundo. Pessoal, escreve para a gente, para a gente saber das experiências que vocês tiveram hoje, né? Foi bem diferente e frio agora, sentir é ok, tá? Existe uma agregação de energia bem diferenciada, então é normal sentir esse frio, tá? Então vamos lá, pessoal. Tenha um bom domingo. Isso aí mesmo. Tenha um ótimo domingo. Muito obrigada por estar conosco. Se inscrevam no canal, para quem não está inscrito, deem o seu like. Ah, é, inscreve no canal. Isso ajuda bastante o canal a ir adiante, né? A seguir adiante. Muito obrigada pela participação, é muito bom estar com vocês, é bom trocar, né? E agora vamos para debaixo do cobertor, quem está aqui em São Paulo. Nossa, esfriou muito, menina. Fiquem quentinho. Fiquem com Deus. Boa noite, uma linda semana também, viu? Bom domingo para vocês, viu? Tchau.